Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos com mais um trabalho aqui. Gente, eu tô desde ontem tentando gravar um passo a passo pra vocês, mas tá complicado. Eu tenho o tapete na minha cabeça, mas quando eu vou executar o tapete, ele não sai de jeito nenhum. Vou mostrar pra vocês o que eu já fiz. Tô desde ontem tentando gravar. Quando chega no final, eu não gosto. Eu vou lá e apago tudo. Hoje eu consegui montar esse aqui, ó. Eu queria fazer essa parte aqui do meio, o resto é botar as tiras, tá? Tenho que fazer esse aqui, tá bom? Que é quadradinho pro lado, quadradinho pra outro. Esse aqui que eu tô tentando montar desde ontem, mas não tá saindo. Sabe quando você tá com aquele tapete na cabeça e você não consegue? Então, eu consegui montar esse. Ó lá, montei esse aqui. Vou mostrar pra vocês. Montei esse. Tô só montando, ó. Montei esse aqui também, mas não tá, assim, não tá ficando como eu quero que o tapete fica, tá? Então, ontem eu até falei, Alice, eu preciso. Aí ela mandou me acalmar, descansar um pouco. Hoje eu fui pra máquina duas vezes aqui. Já é a terceira vez que eu tô tentando montar esse tapete e não tô conseguindo. Então, é o seguinte, olha só, montei esse, montei esse grandão, montei esse pequenininho aqui e saiu montando. Na minha cabeça tá saindo, tem uma coisa e no tapete ele não tá saindo. Então, parei. Fiz esse aqui também, saiu tortinho, ó, né? Montei esse aqui. Tem esse aqui, ó, que eu já montei. Olha só. Tudo tentando fazer um passo a passo pra você. Então, eu, de ontem pra cá, eu já, ó, já fiz muito. Esse aqui eu já fiz, até pra botar uma capa de almofada aqui. Esse aqui, vou fazer tapetinho. Esse vai ficar um tapete. E esse vai ficar um tapete. Tá bom? Meninas, é assim, a gente pega a ideia e a gente vai e quer fazer a ideia. Só que a ideia acaba não saindo a ideia. Então, eu peguei um pedacinho. Tá aqui cortadinho, ó, esses pedacinhos cortados. Tenho esses aqui cortados, ó, lá. Esse aqui cortado. Aí, eu vou resolver. Não vou montar diretamente na base, porque na base eu não tô conseguindo. Então, vamos ver o que a gente faz nesse aqui. Aqui. Sabe, eu tento, sento ali, eu vou... A minha linha da bobina acabou. Eu vou ali tentando, vou de um jeito, vou tentando desenho, mas quando eu vou executar, não consigo. Eu não sei se eu tô com a minha cabeça, assim, tô preocupada com os problemas que tá acontecendo. Então, acho que eu já ontem deixei pra lá. Aí, depois eu não... Vim de novo, porque eu não desisto, gente. Eu sou... Eu não desisto. Quando eu quero uma coisa, eu vou lá e foco. E não desisto. Puxei muita linha aqui. Aí, vamos lá. A linha de baixo. Gente, é porque que a minha sogra tá internada, tá? Eu peço oração pra ela. Então, gente, pra mim, isso tá... Muitas meninas conhecem a minha sogra aí. Então, minha cabeça fica a mil. Mas, graças a Deus, ela tá bem. Mas a gente fica... Eu fico preocupada que ela é minha segunda mãe. Então, acho que por isso que meu tapete não tá querendo sair. E ela é uma das minhas apoiadoras, que ela me apoia em tudo. Quando eu faço, eu vou lá mostrar ela. Se tiver feia, ela diz. Se tiver bonita, ela diz. Fiz, ó. Agora, vamos aqui, ó. Tá bem no meio. Peguei um pedacinho de retalho. Tá bem no meio, ó lá. É assim. Aqui, ó lá. O que eu quero fazer... A ideia não era bem assim, né? Mas, como não tá indo do jeito que eu quero... Então, eu vou fazer um assim, simples. Tá? Pra vocês fazerem. Eu não quero que o vídeo fique muito longo. Aqui, ó. Olha, ele vem aqui, ó. Ó, o brasileiro, ele nunca desiste nunca. Aí, eu peguei, errei, né? Ó. Aí, tem esse aqui, ó. Olha. Esse aqui... Deixa eu ver se tem outro. Tem outro aqui, ó. Porque esse aqui... É pra ele ficar assim, ó. Vocês estão me entendendo? Porque ele vai vir assim, ó. 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 Eu tô fazendo a cor escura, tá? Mas, se vocês tiverem uma cor mais clara, vocês... Aqui, meu super... Ouro, tudo. Viu? Aqui que a gente vai fazer... Deixa eu ver se esse aqui dá. Aqui que ele vai virar. Tá muito pequenininho. Olha. Tá vendo? Queria uma coisa diferente pra dar uma visão mais diferente. Mudar um pouco o foco do meio do nosso tapete. Queim, né? Vamos ver isso aí. É aqui. Tô gravando. Agora vamos, só um instantinho, gente Olha como é que tá ficando É meu filho que tá fazendo trabalho Toda hora ele vem aqui me chamar Aqui, ó Tá? Depois eu posso até vir mostrar pra vocês Uma cor, numa cor mais clara, né? Porque a cor escura Vê que fica difícil de você Você ver, né? Porque eu vou Tentar fazer ele numa cor mais clara Vim aqui Aí agora é só isso, ó Fechar a lateral dele E nessas tiras aqui Foi umas tiras poucas que veio Aí eu tive que Separar tudinho Pra poder fazer exatamente esse tipo De trabalho, que não dá pra fazer frufru Esse aqui não dá Aí eu venho O que eu quero Eu queria que eu destaco passe aqui Vem aqui Vou pegar essa cor aqui, ó Olha, esses pedacinhos que fica Depois, esses que eu deixo aqui Serve tudo pra eu terminar Uma ponta Aqui eu termino outra ponta Aqui ficou faltando uma ponta Vou mostrar aí assim Essas pontas aqui O que que eu faço? Olha, tem pedacinho assim, ó Aí eu venho Vem aqui, ó Vem assim Essas pontas eu faço isso Ou então pego outra cor Branco Ponta assim Ponta assim Outra ponta aqui Aqui já foi Ó, essa pontinha aqui, ó Pequenininha Pega assim um pedacinho Ó, gente, se inscreva no meu canal, tá? Tá chegando agora Seja todos bem-vindos Tem muita passa-a-passa aí que vocês podem aproveitar Olha lá, tá? Então é isso, gente Agora eu só vou fazer acabamento Colocar o viés nele, tá? Igual eu coloco nele isso aqui Isso aqui vai tudo pra minha casa Pra depois a gente aproveitar Botar o viés nele E terminar, tá bom? Então é isso, gente Eu queria passar isso pra vocês Pra vocês O meio dele Eu queria dar um estaque diferente Mas na minha cabeça Ele pra mim não tá legal Então É isso que eu tô falando pra vocês Depois eu venho fazer ele numa cor clara, tá? Pra vocês verem E ver como é que ficou O tapete pra vocês Gente, desculpa aí O vídeo ter saído longo Algumas coisas, tá? E Compartilha meus vídeos aí, tá? Essas são as minhas redes sociais Seri Dutra Instagram Instagram Seri Dutra Facebook Seri Dutra E vocês estão vendo Essas lindas maravilhosas